Existem várias doenças que nos deixam assustados por seus sintomas e danos que podem causar, mas tem algumas doenças que assustam mais ainda por se tratarem de doenças que não tem cura. E no vídeo de hoje veremos youtubers que sofrem com doenças incuráveis. Mas antes de começar já peço a você que confira sua inscrição no canal e não se esqueça de deixar aquele like massa. Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso. O youtuber Lucas Lira sofre com uma doença incurável e é uma doença grave que deixa marcas e traumas, que vem atrapalhando na vida, no trabalho e no dia a dia. Eu estou muito triste, cara. Estou muito chateado porque minha alergia está piorando porque eu estou perdendo o tato. E essa doença é conhecida como desidrose e ele já sofre há muito tempo com essa doença. Para quem não sabe eu tenho uma alergia chamada desidrose. E ele conta que já chegou até mesmo a sofrer preconceito na época da escola, como pessoas que não ficavam perto dele por causa dos hematomas. E a desidrose é uma doença de pele onde há surgimento de pequenas bolhas, também chamadas de vesículas. E elas surgem nas palmas das mãos ou nos pés. Essas bolhas causam muita coceira. E ele não pode nem coçar, pois se ele fizer isso, elas se proliferam e pioram muito mais. E ele conta que certa vez teve até quem enfaixar as mãos para poder tentar aliviar um pouco a dor. E apesar de existir um tratamento, essa doença não tem cura. Mas torço para que ele encontre um tratamento mais eficaz para aliviar as dores. Leandro Psyl Leandro Psyl é um youtuber novo. E o seu canal é o canal do Psyl. E lá ele conta histórias e experiências sobre o seu dia a dia com a sua doença. Já diz o título, para quem não sabe eu tenho síndrome de Tourette. Leandro Psyl possui síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais. E que por muitas vezes causa constrangimento a quem sofre com essa síndrome. Pois pode ocorrer dele sem querer acabar xingando uma pessoa desconhecida na rua. Por se tratar de movimentos e sonhos aleatórios e involuntários, ele não tem controle algum. E sim, existe medicação para isso, mas a medicação só ajuda um pouco, não é 100% eficaz. Aruan Félix Sim, ele mesmo, você provavelmente deve o conhecer. Aruan Félix é um youtuber que ficou muito conhecido após gravar um vídeo no qual ele serrava ao meio a sua placa de 100 mil inscritos. Que louco, não é mesmo? Após esse feito, ele teve mais de 2 milhões de deslikes no seu vídeo, no qual ele serrava a placa. Aruan Félix abriu seu coração em um vídeo, no qual ele disse que sofria de uma doença incurável. E revelou que sofre de uma doença chamada hipotireoidismo. 13 anos, 14 anos de idade, eu fui diagnosticado com hipotireoidismo. Que é uma doença na qual a grândula tireoide não produz hormônios suficientes para as necessidades do organismo. E quem tem essa doença não consegue de forma alguma engordar. E além disso, ele tem que fazer o uso de medicamentos todos os dias, em jejum pela manhã. E revela que se ele não fizer o uso da medicação todos os dias, ele pode ter várias complicações, como o excesso de sono, que faz ele dormir mais de 14 horas por dia. Pode até causar depressão. Leon Leon é um grande produtor de conteúdo aqui no Youtube. Ele possui dois canais enormes e também é integrante do canal Cadê a Chave. Leon possui uma falha genética conhecida como daltonismo, que é uma condição que pode ser hereditária e na maioria das vezes ocorre em homens. O daltonismo é a dificuldade de enxergar cores como o vermelho e o verde. Mas tem casos mais raros, que a pessoa não enxerga nenhuma cor. Só o preto e o branco. Além de daltonismo, o Leon também possui déficit de atenção, que também é uma doença que não tem cura. E é uma doença crônica, que tem como característica dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. E seus sinais surgem na infância, podendo persistir por toda a vida. Já faz algum tempo que o Whindersson vem sofrendo com a depressão. Porém, só no ano passado ele conseguiu dar uma entrevista e falar sobre a sua situação. E ele disse que teve a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra. Além disso, começou a fazer terapia, tomar remédios e fazer yoga. E deu um novo sentido à sua vida. Em entrevista, ele falou Eu virei um cara que tem minhas coisinhas e tudo mais. Mas você chega naquele momento e fica. E aí? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí? O que vou fazer? Eu posso pagar os melhores profissionais, mas tem gente que não pode. Falou o Whindersson. E pensando nisso, o Whindersson está trabalhando em um aplicativo que quer lançar em breve, para ajudar pessoas que têm problemas de depressão como ele, mas não têm dinheiro. A intenção do aplicativo é conectar gente que precisa de ajuda com gente que pode ajudar. Só que essas pessoas que querem ajudar são profissionais voluntários. Felipe Neto Felipe Neto é um dos maiores youtubers do Brasil. Tem mais de 32 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. E o que muita gente não sabe é que ele possui uma doença crônico-inflamatória, chamada doença de Crohn. Para você que é a coruja nova, um tomate novo, eu tenho uma doença intestinal crônica, que é meio autoimune, chamada doença de Crohn. Que afeta o sistema digestivo. E seus principais sintomas são Dores abdominais, diarreia, febre e perda de peso. E também dificuldade de absorver nutrientes, causando assim fraqueza. Existem até medicamentos que amenizam a inframação, mas por se tratar de uma doença crônica, realmente não tem cura. E em 2018, em uma entrevista ao Jornal Extra, na qual ele falava sobre sua vida pessoal e trabalho, nessa entrevista ele revelou que convive com outra doença crônica, na qual não possui cura, só tratamento. E no caso dele, essa doença é a depressão. Em entrevista, Felipe Neto disse, tenho depressão, mas não manifesto, porque sou tratado, mas já sofri muito. Ele disse também, que entende e sabe pelo que os jovens passam. Essa doença é mal diagnosticada e maltratada aqui no Brasil. E disse que um dos seus maiores sonhos, é criar uma fundação voltada para lidar com depressão, para poder ajudar quem sofre com essa doença. Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!